Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um Best Buddy do zero em... essa quantidade de dias aí, porque eu não sei ainda, porque eu vou começar agora. Sem fazer nada, sem fazer nada, rapaziada. Nada, nada, nada. Você não vai ter que nem dar fruta, nem brincar, nem fazer batalha. Você não vai fazer nada, tá? Nada. Lógico, fazendo tudo, incluindo as batalhas, você vai conseguir em menos tempo. O que eu vou mostrar aqui hoje é sem fazer nada, tá? Caio, eu quero fazer em menos dias. Aí você faz tudo aí, tá? O que eu vou mostrar aqui hoje é pra preguiçosos que nem eu, que odeia interagir com Buddy. Então é pra nós, preguiçoso, beleza? A única coisa que você vai ter que fazer é tá jogando, né? Você não vai deixar o jogo desligado e ele fazer sozinho. Também não, né? O lance de hoje vai ser andar, tá? Mas vamos lá, rapaziada. Então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, nas configurações. Ah, esqueci de falar. Isso aqui é uma função do PgSharp pago, tá? Então você que não usa o PgSharp, você tem que ver no seu fly, você tem isso. E você que usa o PgSharp gratuito, não dá. Isso aqui é uma função do PgSharp pago, beleza? É, você vai vir aqui, ó, em assistente... É, Buddy Assistente, ó. Buddy Assistente vai ligar ele aqui, ó. Ligamos, tá? E eu deixo selecionado todas as frutas, tá? Você pode tirar... Você pode tirar a frango dourada e tirar o abacaxi prateado, mas eu costumo deixar todas, beleza? Só vai ativar isso. Agora vamos escolher um Pokémon aqui que eu nunca coloquei no Buddy. Quem que eu nunca coloquei no Buddy aqui que a gente pode fazer um Best Buddy nele. Vou escolher esse Machamp Xundo aqui, porém, deixa eu desativar antes só pra vocês verem que nunca foi pro Buddy. Tá? Então, ó. Machampinho. Ah! Achei que eu já tava lá na troca. Ó, esses ápidos aqui eu nunca fiz nada com ele, pegou o Best Buddy, tá? Sem fazer nada. Vamos lá. É aqui, ó. Vamos escolher o Machampinho. Xundão. Já tá talado no level 50, nós vamos colocar ele no Best Buddy. Que aí ganha um CPzinho a mais, né? Então, ó. Machamp Xundão no Buddy. Vocês podem ver, rapaziada, tá zeradão, ó. Zerado. Nunca foi colocado no Buddy esse Machamp, ok? E agora eu vou ativar a função que eu falei pra vocês, que é aqui o Buddy Assistente. Ativei. Agora, aguarda uns segundinhos. Aí, ó. Já tá fazendo as coisas. O que acontece aqui? Vou explicar pra você agora. Quando você ativa essa função, ele sozinho dá a guloseima e brinca junto. E tira a foto. Acabou de tirar aí. Ele faz essas três coisas sozinho, ok? Ele não vai batalhar. E visitar um lugar novo também não vai, né? Porém, quando tem bonuzinho pra resgatar, ele resgata sozinho também, parece. Então, beleza. Ele fez isso. Três coraçãozinhas. Você vai falar assim, cai só isso? Não, calma, calma, tá? Como eu disse, o lance vai ser andar. Você tem que estar jogando. Então, assim, vamos supor, ó. Eu tô aqui em Nova Iorque, rapaziada. Estou aqui em New York City. Não vai carregar o mapa só porque eu tô com pressa, tá? Ó, tô em Nova Iorque. E eu vou estar jogando aqui. Então, por exemplo, ó. Tá tendo um eventinho de aniversário, né? Quando eu tô gravando esse vídeo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pra andar por 90 Pokestop. E vou estar aqui farmando, pegando meus Charmander, meus Pikachu, andando e tal. Lembre-se de usar a velocidade correta, tá? Eu uso essa velocidade aí, ó. 9.3, tá? Que é a velocidade padrão do PG Sharp. É... Que ela conta direitinho aí no Buddy. Ela conta direitinho pra chocar ovo, tá? Todas essas coisas aí é legal. É... Eu acho que até 10 km conta, mas... Compensa a gente já usar o certo aí e colocar 9.3. Beleza? Então, aqui, ó. Agora, eu vou estar jogando. Tá? Vamos supor que eu tô em live aqui. Ou eu tô fora de live. Tô aqui jogando. Meu carinha vai andando. O Machamp tá junto, né? O Buddy tem que estar junto no mapa. Por isso que ativa a função. Ele dá a fruta. A partir do momento que ele comeu, ele vai estar junto com você no mapa aqui andando. Então, eu vou estar andando aqui de boa. Jogando, pegando Pokestop. Chocando ovo. Fazendo missão. É... Vou parar em algum lugar pra fazer raid. Vou... O que mais? Vou estar pegando Pokémon, lógico, né? Ir atrás dos Shards. Eu sempre vou estar jogando. E o lance é esse aqui, ó. Andar, tá? O importante é que você esteja sempre andando. Não fica parado. Não fica dando teleporte. Ande, tá? Porque o lance do vídeo é esse. Você vai estar andando, andando, andando. Ele vai ganhando quilometragem. Tá vendo aqui, ó? Que a cada... A cada 2 km que ele anda, ele ganha um coraçãozinho. A intenção... E... São duas coisas, né? Vocês já sabem isso, mas eu vou falar pra quem não sabe. É... Tá vendo aquele... Ah, esse rostinho aqui em cima também, ó. Esse rostinho aqui, ele tá alegrinho. Não tá muito alegre, não. Mas conforme eu for andando, 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 andando... Esse rostinho aqui vai ficando felizão. Aí ele vai ficar animado. Aí ele vai ficar animadão. Quando ele ficar animadão, esses coração dobra tudo. E vai ser um rolê maravilhoso. Vou deixar o meu carinho andando aqui, porque nesse momento eu estou até de cooldown, ó. Tem uma hora e vim de cooldown. Não vou nem jogar aqui. Não vou nem fazer nada, rapaziada. Eu só vou deixar ele andando e daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? E... Não se esqueça, pessoal. Você vai estar jogando. Então você vai acabar passando por algum Pokéstop que você nunca girou antes. Aí você gira pra fazer esse último coração aqui, ó. Visitar lugar novo é um Pokéstop que você nunca girou, né? Então... Ah, Kai, você falou que eu não ia fazer nada e eu vou girar o Pokéstop. Não. Você já ia estar jogando e você já ia girar o Pokéstop, entendeu? Então essa é a única coisinha que você vai fazer é girar o Pokéstop novo. Do resto, rapaziada, vai ser tudo sozinho aqui. E a gente não vai fazer as batalhas, tá? O batalhar juntos ali. Nós vamos ficar zerado no coração. Porque nós não vamos fazer. Quem quiser fazer, legal que você vai conseguir mais rápido. Mas a gente não vai fazer. Esse aqui é o modo preguiçoso de conseguir um Best Buddy, que é sem fazer nada, beleza? É só mesmo fazer o que você já estaria fazendo no jogo, que é jogar andando e girar o Pokéstop novo. Que você já ia estar jogando, andando, girando o Pokéstop, que é o normal, beleza? Então daqui a pouco eu volto. Aí, rapaziada, eu vou aproveitar aqui, ó. Tô lá jogando normal, pegando Pokémon, girando Pokéstop. E apareceu aqui um Pokéstop que eu não tenho ainda, né? Assim como eu já estava girando Pokéstop, eu vou girar isso daqui. Então, coisas comuns do Farm, né? E como ele já andou bastante aí, ó. Ele já ficou animado aqui, ó. Olha lá, animadão, a carinha animadona com os coraçãozinhos. Com isso, dobra os corações, dobrou tudo aqui. E tudo isso ele fez sozinho. Agora que eu girei um Pokéstop novo, ele vai contar mais dois coraçãozinhos ali, ó. Quer ver? Aí contou. Que eu girei um Pokéstop novo. Ou seja, ó. Ele já fez uns par de coração 16, né? E vai fazer mais dois, que é da guloseima ali, tá vendo, ó. Então, se eu continuar jogando, andando por onde eu tô e tal, daqui a pouquinho ele vai dar frutinha de novo. Vai dar frutinha de novo. E a gente vai completar aqui, ó, 18 corações, tá vendo, ó. Tô com 16. 16. Falta dois de frutinha. E o batalhar ele não faz sozinho. Eu também não vou fazer, que aqui é o vídeo dos preguiçosos. Então, nesse primeiro dia aqui, ó, deu 18 corações. E agora eu vou mostrar aí todos os dias com vocês, até nós chegarmos no Best Buddy. Só assim, ó. Só de boinha. Sem fazer nada. E lógico, né, vou aproveitar em dias que eu estiver jogando também. Então, as próximas lives aí eu vou estar com uma champ no Buddy, que eu vou estar jogando. E ele vai estar andando, fazendo as coisas sozinho aí, só com a função do PG. Aí, rapaziada, hoje eu fiz live, tá? Joguei aqui no Parque Bira Poera. Tá tudo lurado, tá lindo hoje. Tá num eventinho aí de lure de 6 horas, né? E fiz só o que eu falei pra vocês. Fiquei jogando, né? Então, tava andando, fazendo missão, girando Pokéstop, pegando Pokémon. A jogabilidade normal. E ele sozinho aí fez os 18 corações de hoje. Só pela caminhada, dobrando aqui, animando e coisa linda. E assim foi o nosso segundo dia. A gente já tá aqui, ó, na metade do segundo coração. Aí, pessoal, nosso... Pera aí, acho que o microfone tá muito alto, né? Nosso terceiro dia deu mais 18 corações aqui no modo preguiçoso, sem fazer nada, beleza? Pessoal, nosso quarto dia, e aqui a gente já virou amigo nível 2. Então, começa a vir o bônus. E o bônus, ele também abre sozinho, tá? Então, também não precisa fazer nada. E com isso, a gente teria aqui 19 corações. Porém, tá tendo um evento de equipe Rocket. E eu tô fazendo equipe Rocket. E eu acho que alguma delas eu usei o Machamp. Então, eu ganhei mais dois corações de batalha ali. Eu tô com 21 hoje, ó. Fiz 21 hoje porque eu devo ter usado o Machamp em alguma equipe Rocket e nem percebi, tá? Então, esse quarto dia aqui foi bom. Foi bem legal. Quinto dia da preguiça, pessoal. E hoje eu também não fiz nada. Eu só deixei ele andando. Então, ele fez tudo sozinho aí. Abriu o bônus. Acho que a única coisa que eu fiz foi girar o Pokéstop novo. Então, temos aí mais... Deixa eu tirar a barrinha da frente. Mais 19 corações... Entra tudo na frente. Mais 19 corações aqui sem fazer nada. Bom, rapaziada. Vocês já entenderam o rolê da coisa aí, né? Não vou ficar mostrando todos os dias aqui. Mas a gente pega, né? Level 3 aí vai ter mais um bonuzinho, né? Vai ser dois bonuzinhos aí por dia. Então, isso já ajuda também. Então, é isso, cara. Você vai fazer aí... Agora eu vou fazer umas continhas com vocês. E daqui a pouco, daqui a uns dias aí, eu vou mostrar pra vocês o Best Buddy feito sem eu ter feito nada. Sem eu não ter o menor trabalho, né? Felizmente, é uma boa função do PG. Mas é isso, cara. Você, sem fazer nada, só estar jogando, né? Ele não vai fazer tudo sozinho também. Você não pode estar paradão. Então, você andando, né? E jogando, que você vai consequentemente pegar o Pokéstop novo. Ele vai fazer tudo pra você. E você vai conseguir aí, pelo menos, 18 corações por dia. Né? 18 corações por dia, normalmente. Depois do level 2 vai ter mais o bônus. Depois do level 3 é dois bônus. A coisa vai crescendo, né? Vai ficar mais fácil. E caso você queira ter algum trabalho de fazer as batalhas, também 3 batalhas. Depois que dobrou aqui, ó. Você fazer 3 batalhas, dobra pra 6. Você vai ter mais 6 corações, né? Mas eu tô mostrando aqui nesse vídeo o modo preguiçoso. O modo sem fazer nada. Então, nisso aí, ó. Fazendo as contas com vocês, rapaziada. São 300 corações pra levar o bicho pro Best Buddy. Se você dividir 300 por 18 ali, ó. Dá 16 dias, tá? 300 corações fazendo 18 corações por dia, 16 dias. Mas você não vai fazer só 18. Você vai fazer mais por causa do bônus. Então vai ser menos de 16 dias. E também tem vídeo no canal aqui falando sobre fazer o Best Buddy sem ser o modo preguiçoso, né? Que aí eu acho que dá pra fazer em 10 dias ou 11 dias. Se eu não tô enganado, é 10 ou 11 dias que você consegue fazer o Best Buddy se você fizer todos os corações. Só que aí você vai ter o trabalho de fazer a batalhinha, né? E também não perder nenhum coração nenhum dia. Agora aqui, ó. No modo preguiçoso de boinha tranquilaço. No máximo aí, ó. 16 dias. Eu acho que deu 16 vírgula alguma coisa. Então talvez seja 17 dias. Mas não é não. Porque como eu disse, tem o bônus, tá? 16 é sem o bônus. Então acredito eu, pessoal, que uns 15 dias aí, cara. 15 dias você faz o Best Buddy sem fazer nada. Então, pô, tranquilo demais. Aí, rapaziada. Prontinho, ó. Temos aí nosso Machamp Best Buddy. Basicamente não fiz nada e foi nesse tempo aí. E acontece, né? Nesse tempo aí que eu falei pra vocês. Mediante o que você faz, tá aí, ó. Best Buddyzão. Já vou deixar ele com lembrancinha, ó. Depois que eu faço o Best Buddy, eu já deixo ele mais dois dias no Buddy pra vir as duas lembrancinhas, né? A inútil e a dessas porcarias aqui. Por quê? Porque se um dia lançar o level maior que o level 50 aí, que vai requerer de novo, né? Que a gente consiga lembrancinhas. Aí já vou deixando aí uns par de Pokémon no jeito. Ó, Mewtwo. A hora que eu colocar no Buddy já tá aí com lembrancinha. O Metagross, a hora que eu colocar no Buddy já tá aí com lembrancinha, tá? Então é isso, rapaziada. Pra você que é como eu, né? Aqui no canal já tem um vídeo aí ensinando a fazer Best Buddy, acho que em 11 dias, não sei. Mas pra você que como eu odeia fazer essas coisas e acha um porre, é assim que se faz sozinho. Beleza? Obrigado por ter assistido. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. Fiquem com Deus. Farte de abraço. Até a próxima. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau.